A Assembleia teve como objetivo aprovar o Plano de Atividades, mas foram discutidos outros assuntos de interesse para ambas as partes, desde projetos específicos na área do setor primário, passando pela vertente cultural à empresarial. Hoje realizámos aqui a Assembleia Geral do AECT Leão Bragança, que teve por objetivo a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019, naquilo que tem a ver com os grandes objetivos traçados pelo AECT, também numa lógica de trabalhar o plano estratégico que está a ser, neste momento, elaborado, onde estão vertidas, obviamente, aquilo que é a parte importante de desenvolvimento, quer seja a nível cultural, a nível económico e também noutras áreas do relacionamento entre as duas entidades. E também aprovámos, no final, uma espécie de moção relativa à ligação Leão Bragança, desta ligação que há tanto tempo estamos a reivindicar, e que entendemos como necessária para o desenvolvimento dos dois territórios. Portanto, houve aqui também outros assuntos correntes, digamos assim, do próprio AECT, mas as duas linhas maiores foi efetivamente a aprovação do Plano de Orçamento e também a moção sobre a ligação Leão Bragança. A ligação que nós estamos a falar, portanto, esta redução em quilometragem, que se traduz em cerca de uma redução de 70 quilómetros, tem a ver com o percurso que é feito desde o Porto de Leixões, portanto, as mercadorias a circularem, até aos portos da Europa, do Norte de Espanha, aliás, e que vão depois entrar nas autostradas do mar. Significa que o percurso rodoviário que possa vir a ser feito, com a ligação aqui de Bragança-Puebla de Sanabra e depois ligação a Leão, tem efetivamente uma poupança substancial em termos de quilómetros e, por isso, tão necessária se torna para o transporte de mercadorias e também de passageiros, por forma a que não só se poupa em termos económicos, mas também que haja aqui uma poupança sob o ponto de vista ambiental. É importante também os programas a que queremos acceder para obtener fondos europeus, neste momento, vinculados, pois, há de todo tipo, as peticões, são peticões, há algumas sem resolver, já apresentadas, e outras que neste momento também estão em vías de apresentação, que são, em certa parte, continuidade. Uma sobre o desenvolvimento das micropimes, as pequenas empresas, pequenas empresas, de menos de nove trabalhadores, em espaços naturais de ambos os territórios, pois, bom, para, sobre todo, implementar a venda online, que poda funcionar nesse sentido. E outro dos projetos, o segundo, pois é que é a eficiência, a melhora e, bom, pois, de alguma maneira, energética, nos edificios públicos especialmente também, bom, estes são projetos que se apresentam em concorrência competitiva com outros projetos, e vamos tentar resolver bem. Pero o tema, já fora do que é a própria estrutura da AFT, uma das razões de ser, desde o início, foi que reivindicamos, e hoje o temos posto de manifesto, através de um documento que temos corroborado, firmado e sellado ambas partes, tanto a Câmara de Bragança como a Diputada de León, para a melhoria da conectividade, da conexão entre León e Bragança. Nessa vía de alta capacidade, que seria, pois, Bragança-Sanabria, Sanabria-La Bañeza, La Bañeza-León, a que vamos a seguir reivindicando, para poder unir os territórios, porque é importante, desde o ponto de vista de Bragança, porque conectaria com os puertos de Gijón e de Ibrón, de uma maneira directa, dentro das possibilidades, pero também, desde o ponto de vista de León, porque nos uniria territorialmente ao norte de Portugal, que para nós é uma reivindicación. Houve espaço para mencionar uma nova ligação Bragança-León, com uma redução significativa, e a disponibilidade de Castilha-León para negociar este trajeto.